O último dia de visita de Barack Obama a Israel e aos territórios ocupados da Palestina. O presidente dos Estados Unidos deslocou-se ao túmulo do fundador do sionismo moderno em seguida. Também uma passagem pelo Yad Vashem, o museu do Holocausto. Foi a visita de um Obama sem ideias novas para a resolução do conflito israelo-palestiniano, apesar de ter multiplicado apelos à paz e gestos simbólicos. Paralisadas desde 2010, as negociações de paz não têm perspectivas positivas para o futuro. Face à recusa do governo israelita, empor fim à construção de novos colunatos na Cisjordânia, território ocupado junto com a faixa de gás e Jerusalém Oriental, na guerra de 1967. O presidente parte ao final da tarde para a Jordânia, onde será recebido pelo rei Abdullah II.